E aí, tudo bem com você? Coloca nos comentários como é que você está se sentindo hoje. Eu sou Ana Carolina e esse momento é muito importante porque iremos refletir na Meditação Jovem. Que bom que você está aqui. Hoje, 26 de novembro, o título é Lições do Mar. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. Em Pescadeiro, na costa da Califórnia, há uma famosa praia de seixos. Lá as pedrinhas são constantemente arrastadas pelas ondas e jogadas de um lado para o outro, inclusive contra os próprios recifes. É um rugido constante, dia e noite, sem parar. Sabe o resultado dessa guerra? Turistas do mundo inteiro se dirigem para lá, a fim de recolher aqueles belos pedregulhos arredondados. Cada um possui características exclusivas e serve de enfeite em muitos ambientes. Um pouco mais adiante da costa, há outro recife, que é um anteparo contra a força do mar. Contornando, chega-se a uma enseada quieta, protegida de tempestade e sempre banhada de sol. Ali, há uma quantidade enorme de seixos, que nunca foram procurados pelos turistas. Sabe por quê? Pela simples razão de que não foram afetados pela fúria das ondas. A calmaria e as bonanças os deixaram exatamente como sempre foram, ásperos, angulosos e sem beleza. O mar da vida nos ensina preciosas lições através das dificuldades. Talvez a maior delas seja a capacidade de superar desafios. Pescadores e ostras que os digam. Enquanto os primeiros têm a árdua tarefa de obter dia a dia o seu sustento, as ostras produzem as suas joias mediante um incrível processo de dor. Uma pérola surge a partir de um profundo incômodo causado, quando um cisco intruso qualquer penetra e se esconde no interior da concha. O sofrimento só é atenuado quando a ostra produz a madre pérola, uma resina que envolve o agente invasor e, consequentemente, acaba produzindo a pérola. Você já ouviu aquele ditado popular que diz o mar calmo nunca fez bom marinheiro? Essa é a mais pura verdade. A passividade e a falta de desafios nunca construíram positivamente o caráter de ninguém e, muito menos, produziram personalidades vitoriosas. Disse John Shedd, um navio do porto está em segurança, mas não foi para isso que se construiu a embarcação. Portanto, agradeça a Deus as dificuldades do mar. Talvez as ondas que têm aceitado a sua vida sejam fortes e assustadoras, mas não desista. Essas dificuldades estão aí para polir o seu caráter. Levante a âncora, arrume as velas e vá para o mar. Lá existem grandes lições de Deus para você. Que você possa refletir nisso no dia de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Nos vemos amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.